Bolo de Cenoura É Natal, Feliz Natal E Papai Noel já vem Prometas anunciam o menino Jesus E os anjos dizem amém Vamos nos unir nessa grande alegria Cantando esta mesma canção Todo sentido a pura magia Brotando no céu Só Trigo deseja um Feliz Natal e um próspero ano novo Só Trigo, um toque de mágica Acordo bem cedinho e me lembro de você Pão quentinho é da hora Só Trigo e você E só no seu aniversário sempre tem um F Com jeito envolvente, estero pra servir E bata a massa e jogue o chocolate Depois do parabéns é só só trigo E bata a massa e jogue, jogue o chocolate Depois do parabéns é só só trigo Farinha de trigo tem que ser só trigo Um toque de mágica